Rodrigues Lisandro A pita grande de penalidade O árbitro Pedro Proença mostra cartão amarelo a Yebda O lance é com Lisandro Lopes O Porto tem oportunidade para fazer o impacto neste lance A 20 minutos dos 90 Yebda com Lisandro Lopes Lisandro puxa para dentro E cá está o lance de novo Não toca Não, não Não toca Não há grande qualidade E o Pedro Proença está mesmo Está em cima do lance Está em cima do lance Não, não parece Não parece A oportunidade para o futebol do Porto Empatar a partida no estádio do Dragão Diante do Benfica Lucho González Para a grande penalidade 11 metros Separam a bola do risco de golo Duelo Lucho, González e Moreira Lucho falhou uma série consecutiva de grandes penalidades Desmarcou a última que teve oportunidade de marcar Transformando-a em golo É de Lucho González o golo do impacto no estádio do Dragão 1 a 1 no marcador Há 20 minutos Já menos um bocadinho do que isso 18 e meio para os 90 No Dragão o jogo está empatado Com o golo de Lucho González Explode em alegria O estádio do Dragão Com este golo de Lucho González Aproveita Jesus O futebol é e Pedro Com este golo de Lucho distante